Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns dupes que eu encontrei pra batons mais caros. Eu sou muito, muito apaixonada por batom e assim, nem sempre a gente pode comprar um batom muito caro, né? Então eu trouxe algumas versões, assim, com a cor muito parecida de batons caros, mas que são muito baratinhos. Eu vou começar mostrando um batom da Chanel, que é a cor Splendor, número 98 da linha... Deixa eu ver aqui... A Rouge Hydrabase, eu não sei se ainda é assim o nome, é este batom aqui, essa embalagem, com o símbolo da Chanel aqui em cima, né? E a cor é essa aqui. Um rosa, meio avermelhado, muito bonito. Eu vou passar aqui na minha mão pra vocês verem. Esse aqui é o batom da Chanel. Tem um cheiro muito, muito gostoso. E o que eu encontrei parecido com ele? Na verdade, eu encontrei dois batons. Um deles é a cor 815 daquela linha Glossy da Kiko. Que é um batom, assim, super, super, super barato. E essa é a cor dele. Vou mostrar aqui pra vocês na minha mão. Um do lado do outro. Ele é um pouco mais molhadinho, então você precisa de passar mais vezes. Mas, assim, pessoalmente, é praticamente a mesma cor. Olha só. Só que esse aqui é muito mais brilhante, né? Ele é muito mais glossy. E o outro que eu achei também muito parecido com o da Chanel é a cor Louisiana da NYX. Aquela linha Round Lipsticks. Que é essa linha aqui. Que é super, super baratinho. Dá pra achar em qualquer lugar, assim. E é muito também parecido. Só que um pouquinho menos rosa. Que é essa aqui em cima. Mas, assim, se parece, né? Agora, comparando o outro batom, que também é numa cor mais escurinha. É que é a cor 204 da linha Matte da Yves Saint Laurent. Eu sou apaixonada pelos batons da Yves Saint Laurent. São os meus preferidos, assim, em questão de textura e de qualidade. Esse batom aqui, ele é maravilhoso. É essa cor aqui, que é um vermelho bem sangue, assim. Olha que lindo, gente. Ele é muito, muito lindo. Ele é um matte super confortável. Ele não fica muito seco nos lábios. E eu vou mostrar aqui a cor pra vocês. Ele é super pigmentado, esse vermelho aí. E, assim, gente, não é todo mundo que tem condição de comprar um batom da Yves Saint Laurent, né? Que eu saiba, no Brasil, eles custam quase 200 reais um batom. Eu não teria coragem de pagar esse preço, eu acho. Mas é muito, muito lindo. E o que eu achei parecido com ele é essa versão balé da Dylos Pro. Esses batons líquidos, mate. Vou mostrar pra vocês aqui na pele, como que fica parecido. Eu acho, na verdade, talvez esse da Dylos até mais bonito, sabe? Esse aqui é o Yves Saint Laurent e esse aqui é o da Dylos. E, assim, se você espalhar um pouquinho mais, esse da Dylos vai ficar da mesma cor. É exatamente o mesmo tom, assim, de vermelho. Os dois tem a mesma pigmentação, assim, azul, amarela, sabe? Um não é mais rosado do que o outro. É a mesma cor, basicamente. E, assim, são maravilhosos. Um outro batom que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é a versão... É o batom número 7 da linha Rouge Volupté da Yves Saint Laurent, que é o L'Anjari Pink, que é um rosa bebê. L'Anjari Pink, que é um rosinha bebê bem clarinho. Essa embalagem é maravilhosa, né? Mas também é muito caro. E essa aqui é a cor... Vou mostrar pra vocês aqui na pele. Essa aqui é a cor, tá vendo esse rosinha? É um rosinha bem clarinho, não fica bom em toda a pele, eu acho que não. Acho que quem tem a pele muito escura vai ficar estranho. E ele é daquele tipo de batom um pouquinho mais azulado, que deixa o dente mais amarelado. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu tomo muito café, então, assim, meus dentes são um pouco mais amarelados. Mas, assim, eu também não ligo tanto pra isso, não. E os batons que eu achei, assim, que são muito parecidos com ele. O primeiro é uma marca alemã. Na verdade, eu vou mostrar dois de uma vez, que são alemães. Da linha... Ambos a Petswai, da P2, a marca P2. Vocês encontram esses batons com a Drica Matheus, a lojinha dela. Só pesquisar a Drica Matheus no Google, o que vocês acham. E ela vende, assim, pro mundo inteiro. E o preço dela é legal, o Fresh dela também tem um preço legal. E eles são muito parecidos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou passar os dois, aí depois eu mostro eles juntos. Eu acho que esse Place de La Concorde, Place de La Concorde, ele é ainda mais parecido. Ó, esse daqui é aquele compridinho. Esse daqui é este. Aqui em cima é o Rouge Volopter, né? É este daqui. Ok. E este daqui é este. E esse aqui, principalmente, ele é muito parecido. Um outro batom que eu achei um pouco parecido também foi o 04 Salmon, da Dylos. Que é dessa linha aqui. A Dylos. Foi a Kelly, minha amiga, que mandou esse batom. Só que eu achei esse aqui um pouquinho mais azulado. Talvez até mais bonito do que o da Yves Saint Laurent. Olha só. É este daqui. E um outro que eu também achei, que é muito de fácil acesso, assim, que você acha em qualquer lugar. É a cor Strawberry Milk, da NYX. Que é essa versão Round Lipsticks. E é muito parecido também. Só que um pouquinho mais vibrante. É esta daqui. E assim, nos lábios, o que eu acho mais parecido, de verdade, são o... Com o Rouge Volopter, é esta versão da Petsvai. Esta daqui. Nos lábios fica praticamente a mesma coisa. A mesma cor. E a textura parecida também, assim... Eu acho que de textura mais semelhante com essa linha Rouge Volopter, são os da NYX. É uma textura super, super cremosa. Eu já limpei minha mão. Não tinha lugar mais para batom. E olhem só, gente, como que esses dois vermelhos... Assim, eu acabei de passar e já limpei. Mas olha só como eles dois fixam muito mais, sabe? Eles são mais sequinhos e tal. E, assim, fixam muito mesmo. Esses batons da Dylos, assim, eu acho que para quem gosta de batons super sequinhos, são excelentes. Mas, então, voltando nos swatches, eu separei agora dois batons que são caros os dois. São muito parecidos. Que são a cor número 10, da linha Rouge Pour Couture, da Yves Saint Laurent. Que se chama, acho que, Beige Tribute. E a cor 1, da coleção Rouge Volopter, da Yves Saint Laurent. Que, se não me engano, se chama Nude Beige. E eles são muito parecidos. Nude Beige é esse que eu estou usando hoje. E eu vou mostrar aqui para vocês, na minha mão, como que eles se parecem. Olha só. Este daqui é a versão quadradinha. Essa daqui. Esse de cima. Que é a versão Beige Tribute, da linha Rouge Pour Couture. Esse de baixo é o que eu estou usando hoje. Que é o Nude Beige, da linha Rouge Pour Couture. Eles são muito parecidos, já. Tem alguns lugares que eles até pararam de vender esse de cima. Porque, não sei, talvez por eles serem muito parecidos. Eles são muito, muito parecidos. E eu achei três batons que se parecem com eles. Que me lembraram. O primeiro deles é um batom brasileiro, da Dylos. Que é daquela linha matte de batons. Sem ser batons líquidos, batons normais. Que é a cor 02, Cup Sweet. Eu vou mostrar para vocês como que se parece. Parece muito, 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 gente. E assim, pelo preço, eu acho que vale super a pena. Olha só. Essa aqui é a cor Cup Sweet. Isso mesmo. Essa aqui é a cor Cup Sweet, da Dylos. Pessoalmente, parece muito mais do que aqui na câmera. E as outras duas cores são duas cores super parecidas da Petswai, ou P2. Que é essa marca alemã. Que vocês também vão encontrar com a Drica Matheus. Essa aqui é a 010 Soft Beige. Gente, se eu não falei algum nome de batom, eu vou escrever aqui de baixo o nome, tá? De todos eles. E a outra cor é a 010 Rodeo Drive. Eles são um pouquinho menos rosados do que os batons mais caros. Eu acho que realmente o que mais se parece é o da Dylos. Mas olhem só. Você passando isso aqui nos lábios, gente, nem dá para perceber a diferença. Esse aqui é o Rodeo Drive. E esse aqui é o Soft Beige. E assim, estão todos muito parecidos. Olha só. Deixando assim. Acho que realmente o que mais se parece, pessoalmente, esse aqui é basicamente a mesma cor. O da Dylos na câmera não está mostrando do jeito que é. Mas é basicamente a mesma cor. E assim, são lindos. São batons super elegantes. Eu gosto muito de usar esse tipo de cor, assim. Acho que combina com tudo. Combina com o verão. Porque assim, quando a pele está mais bronzeada, acho que fica muito bonito. Combina com o inverno, porque é uma cor bem decente, assim. E combina com festas. Acho que fica muito, muito elegante mesmo. São cores lindas. Mas assim, nem sempre todo mundo tem dinheiro para pagar por Yves Soloran, né, gente? É muito caro. Então assim, acho que vale muito a pena. Principalmente esse da Dylos, que tem uma cor muito parecida, gente. Pessoalmente, é praticamente igual, assim. É muito, muito bonito. E bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se vocês conhecem algum duplo de batom caro, de batom, sei lá, de Ryan da MAC. Ou seja lá de qual marca que for. Me escreva aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.